Já foi aprovado pelo Senado e está em discussão na Câmara dos Deputados o projeto que cria mecanismos de punição para gestores da saúde pública que cometem irregularidades, a chamada responsabilidade sanitária. O projeto de lei de responsabilidade sanitária tem por objetivo principal estabelecer claramente quais são as responsabilidades dos municípios, dos estados e do governo federal em relação às ações de saúde, de financiamento e execução principalmente. O planejamento é um fator importantíssimo na gestão da política de saúde e que a gente tem vários exemplos de irregularidades. A gente tem casos de equipamento de mamografia que você faz todo um esforço para fazer uma licitação, para adquirir o equipamento. É comum a gente ver casos de equipamentos, não só de mamografia, mas de equipamentos que são adquiridos, eles ficam encaixotados porque você ainda não tem instalação elétrica, você não tem muitas vezes as instalações civis, adaptação na estrutura do prédio para suportar um equipamento daquele porte. É comum você ter desperdício de medicamentos, muitas vezes por vencimento. O objetivo também dessa proposta é fazer com que o sistema de saúde como um todo, ele trabalhe com objetivos, com metas. E aí nós teremos os espaços onde são feitas as negociações para estabelecer metas, como redução de mortalidade infantil, de mortalidade materna, redução do índice de doenças infectocontagiosas, que passariam a ser feitas com acompanhamento e com monitoramento permanente, inclusive esses acordos passando a ter um caráter de contrato com base e força jurídica. Hoje, União Estados e Municípios já elaboram seu planejamento em saúde. O que o projeto inova é ao dar valor jurídico a esses planos, permitindo que órgãos de controle e, mais do que isso, os conselhos de saúde possam cobrar o cumprimento de metas estabelecidas pelos governantes. É importante haver essa regra de punição para efetivamente punir aqueles que estão desconsiderando as necessidades da população, ainda mais na área da saúde, que é uma questão tão sensível à população. Então, eu acho que vai ser um projeto excelente para a saúde da população.